A primeira diretriz diz que não deve haver interferência no desenvolvimento de civilizações alienígenas. Eu sei disso! É por isso que eu tô correndo pela mata que nem um maluco disfarçado! Solta logo esse super como de gelo e vamos embora! Fã de Steven Spielberg, o diretor, produtor e roteirista J.J. Abrams, sabe como poucos estenderam uma ponte entre o real e o extraordinário. Seus filmes já começam de maneira grandiosa e dramática, pra agarrar o público de cara. Tom Cruise gostou tanto do trabalho na TV de Jeffrey Jacob Abrams, que o convidou para dirigir Missão Impossível 3, sua estreia em longas. Abrams foi logo no particular, colocando o vilão atingindo Ethan Hunt pelo ponto fraco. E quem interpretou esse grande adversário foi o saudoso Philip Seymour Hoffman. Ao repaginar a franquia Jornada nas Estrelas, J.J. também se saiu bem, no desafio de agradar aos fãs do universo Tracker e atrair novos admiradores. Star Trek mostra as origens de Kirk, Spock e outros personagens icônicos na primeira missão da Enterprise. Eles enfrentam o Nero, o Romulano vivido por Eric Bana. Spock, eu devia ter te matado quando tiver chance. Eu vou confiscar esta nave que foi obtida ilegalmente e ordeno que você se renda. E em Além da Escuridão, Star Trek, a federação se depara com um terrorista poderoso, infiltrado na frota estelar. Benedict Cumberbatch encarna o temível Khan. Se me ignorar, vai matar todos aqui dentro desta nave. A visão de J.J. Abrams está em cartaz no Telecine. A visão de Jornada é um dia mais 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 um dia. Amém.